RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre o movimento dos astros e a rotação da Terra, principalmente os casos relacionados aos demais planetas do nosso Sistema Solar e como observamos o movimento deles no céu aparente. Assim como a Terra, os demais planetas de nosso Sistema Solar também realizam movimentos de rotação e translação. Eu não vou conversar sobre os movimentos de rotação, porém, são bem parecidos com o movimento de rotação da Terra. Mas vale a pena a gente conversar sobre a translação desses planetas e como isso afeta a forma que nós enxergamos eles aqui da Terra. Todos eles giram ao redor do Sol, mas cada um leva um tempo diferente para dar essa volta. Por exemplo, enquanto a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, Mercúrio faz isso em apenas 58 dias terrestres. Ou seja, enquanto Mercúrio realiza sete voltas ao redor do Sol, a Terra faz isso apenas uma vez. Isso é interessante porque, com esses movimentos de translação ocorrendo ao mesmo tempo, quando olhamos para um planeta no céu, nem sempre ele vai estar na mesma posição em relação às estrelas. Mas, calma aí, como assim olhar para um planeta no céu? É isso mesmo, nem tudo que está brilhando no céu são estrelas. Alguns pontos brilhantes são planetas refletindo a luz do Sol. Mas como diferenciar uma coisa de outra? Só olhando o brilho fica difícil. A gente precisa fazer isso através das posições aparentes. Apesar das estrelas se movimentarem no céu aparente ao longo da noite devido à rotação da Terra, elas sempre estão na mesma posição em relação às outras estrelas. Por exemplo, se a gente observar as estrelas do Cruzeiro do Sul, elas sempre vão estar na mesma posição em relação às demais estrelas. Inclusive, sempre apresentando o mesmo formato do Cruzeiro do Sul. É como se fosse uma pintura em uma esfera que vai se movimentando no céu aparente, no céu que a gente consegue enxergar. Agora, por outro lado, alguns pontos brilhantes alteram a sua posição no céu em relação às demais estrelas à medida que os dias passam. Por exemplo, vamos imaginar que aqui esteja o Cruzeiro do Sul. Em um belo dia, observamos um ponto brilhante aqui. Daqui a alguns dias, esse ponto brilhante já vai estar aqui em relação ao Cruzeiro do Sul e depois um pouco mais aqui. Claro, isso aqui é apenas uma suposição para você entender. Além disso, eu não estou falando que isso aqui se trata do movimento diário, mas sim da posição em relação às demais estrelas. Esses pontos brilhantes que fazem isso foram chamados pelos gregos da antiguidade de estrelas errantes, justamente por não manter o mesmo padrão que as demais estrelas. A palavra grega para errante é planeta. Então, os planetas receberam esse nome porque não seguem o padrão das demais estrelas. Mas por que isso acontece? E qual é a explicação para isso? À medida que a Terra e os demais planetas realizam seu movimento de translação ao redor do Sol, observamos eles aqui da Terra de uma posição diferente. Assim, quando projetamos essa posição na esfera celeste, à medida que o tempo passa, eles vão estar em posições diferentes nessa esfera. O mesmo não acontece com as estrelas porque elas vão estar muito distantes da Terra e, além disso, elas não estão girando ao redor do Sol. Então, essa é a explicação do porquê os planetas realizam movimentos no céu que não são iguais ao padrão realizado pelas estrelas. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Até a próxima!